TARA MALDITA 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 Eu não preciso de cuidadora também. É ridículo. Ela ainda tá chateada com a Dona Lévia. Você devia cuidar de mim, Tia Ângela. Seria uma honra, minha rainha. Mas acho que meus pacientes iam reclamar. Fica tranquila, Emma. Vamos achar alguém que você goste. Ah, ela também disse que vai ganhar outro prêmio esse semestre. Ela é dedicada. Ela é dedicada. Ela é dedicada. Devia ficar feliz. Não é, Emma? Emma? Tem um gato morto na ponte. Não fica triste. Não fica triste. Não fica triste. Deve ter sido bem rápido. Nem sentiu nada. Olha só, minha filha. Você precisa estudar mais. Não pode continuar dessa maneira. Calma, crianças. Eu garanto que ela tem mais medo de vocês do que vocês dela. Ema Grosman? Ema Grosman? Ema Grosman? Ema Grosman? Obrigada, Emma. De nada, Tia Ellis. Como... Como fez isso? Tenho um ninho de vez para no meu quintal. O meu pai diz que elas só atacam quando se sentem ameaçadas. É a natureza, Milo. Espero que não seja alérgica à poeira, que não é o melhor lugar da casa para uma conversa, mas... É que eu estou meio sem tempo. Sem problema. Você monta tudo aqui? Não, não faço quase mais nada aqui. Eu tenho duas fábricas. Mas foi aqui que eu comecei. Legal. Me fala de você um pouco. Pelo currículo, você é profissional em snowboard. É. Mas acabei rompendo o ligamento. Poxa, que pena. Mas foi melhor. Eu ainda pego pesado. Só evito as coisas mais perigosas. Entendi. Vai entrar de férias. Sim, eu começo quando o senhor quiser. Oi, senhor Grossman. Aqui os projetos de Estiga. O pessoal do material vai ligar em cinco minutos. Obrigado. Mais alguma coisa? Não. Então, tem alguma pergunta? Como é a sua filha? A Emma é... Bem focada. É uma garotinha normal, mas às vezes é bem centrada. Eu nem sei como explicar. É inteligente, só tira dez. Nunca cria problema. A Emma é uma chocolate quente. Meu tipo de garota. Meu também. E a sua esposa, eu vou conhecer também? Ela morreu logo depois que a Emma nasceu. Ah, eu sinto muito. Obrigado. Então, somos só nós dois. É. Vamos levando. Tá. Então, a gente se vê semana que vem. Já tô ansioso. Que elogio irado. Né? Eu ganhei de aniversário. Eu ganhei um elogio de aniversário também. Mas eu não uso pra escola. Cuidado, crianças. Tá com você. Cuidado. Olha só. Kitty, você tá bem? Tudo bem? Desculpa. Não queria te machucar. Vem cá. Eu te ajudo. Me desculpe. Ainda tá com você. Corre. Trouxe seu preferido. Obrigada, pai. Quer ler junto? Não precisa, pai. Eu sei que tá ocupado. Você me dá o quê por um montão de abraços? Um montão de beijos. 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 Quinta de março. Dia do mérito. Parece uma estrela de cinema. Eu não posso atrasar, pai. Não vai, não. Um investigating. Um montão de beijos. Tudo bem? Tchau. ! Amém. 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 Sua medalha, Milo. Meus parabéns. Desculpa, acabei perdendo a reunião de paz. Eu fiz uma instalação enorme na cidade. Sem problema, a gente remarca. Como é que está a Emma? Quer dizer, sem querer te pressionar. Claro. Ela está bem. Ela é... Eu tenho que dizer que nunca conheci nenhuma criança igual a ela em 20 anos como professora. Por que eu estou sentindo que isso é ruim? Não. Eu não estou dizendo que é ruim. A Emma nunca criou confusão com ninguém e é uma das melhores alunas. E ela sabe ser líder quando quer. Mas? A Emma vive num mundinho só dela. E eu tenho quase certeza de que não tem nada a ver com o nosso mundo. Ela tem muitas qualidades impressionantes, ótimas para uma criança. A coragem dela chega a ser incomum. Parece que ela não sente medo físico. E ela sabe muito bem como agir quando precisa. Seria uma ótima atriz. Por favor, atriz não. Claro. Tia Ellis? Oi, com licença. Claro. Estou orgulhoso de você. Sei que está triste. A medalha era para ser minha. Eu merecia. O Milo não consegue nem falar com a turma. Emma. Todo mundo tem alguma coisa especial. O Milo é um bom garoto. É. E é péssimo falando em público. E nem sabe escrever. Emma. Verdade. Desculpa. O Milo é meu amigo. Eu estou feliz que ele ganhou. Eu estou feliz que ele ganhou. E não Career, deixando. Vá. O Milo é meu amigo. Vá. O Milo é meu amigo. Ele veio me mudar. E é meu amigo que ele ganhou, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele vai me dar. Vamos voltar logo? Ema, o que foi? O que você quer? Você já sabe. O que você quer? É um lugar maravilhoso. Agora aquele sorriso. Ah, ficou bom. Eu mando por e-mail. Oi, pai. A gente pode ir? Claro. Alguém viu o Maile? Não, não vi. Ema, você viu ele? Oh, na última vez que eu vi ele estava perto da fogueira. O que aconteceu? O que aconteceu? Espira, espira amor, espira! Alguém faça alguma coisa! Liga pra ambulância! Milo! Fala comigo, Milo! Por favor, filha! Milo! Não! Alguém ajuda a gente! Que tragédia. Ele ficou horas jogado nas pedras até chegarem pra levar ele. Foi horrível. Como ela tá? Ela tá bem. Eu acho que tá em choque. Todo mundo está. Ela tá no quarto lendo. A ficha vai cair mais tarde. Com certeza vai. A ficha vai. A ficha vai cair. A ficha vai cair. A ficha vai cair. Bak aí. Emma. Bom dia pai. Bom dia amor. Vai querer cereal? Ainda tenho restinho. Não, não quero. Obrigado. Como você tá? Eu tô bem. Tomara que não chova hoje. Eu tô falando sobre ontem. Deve estar bem triste, né? Se quiser conversar, tô aqui pra ouvir. Tá. Quer conversar com alguém? Eu acho que não tem muito o que conversar. Dê um tempo pra ela. As crianças reagem diferente. Deixa ela sentir no tempo dela. É, tem razão. É que ela é tão forte, sabe? Até a professora dela já falou isso. Só espero que ela... Tire um tempo pra... sentir. Olha quem chegou. Aliás, parabéns. Ela é perfeita. Os Millers falaram muito bem dela. Esqueceu que eu sou caçadora profissional? E você? Vai sair com a minha amiga Leslie? Meu Deus, como você é insistente, tá? Eu vou ligar pra ela. Oiê. Vamos começar a brincar? Lavadora e secadora, óbvio. Uau, essa casa é o máximo. Obrigado. Precisava de umas reformas quando compramos antes da Emma nascer. Essa era sua esposa? Ah, é. Foi nosso... cartão de Natal naquele ano. Ah, olha ela aí, Emma. Essa é a Chloe. Chloe, essa é a Emma. Oi, Emma. Muito prazer. Gostei do seu colar. Quer ver as minhas medalhas? Ah, deixa eu mostrar a casa primeiro. Os números de emergência estão aqui. As chaves ficam naquele... pratinho ali. Ah, extintores de incêndio debaixo da pia. Tem mais um em cada quarto. Uma geometry para transferência está naquele ano. Um dia a cada quarto que... Um dia a cada一個 milagros de... Um dia a cada uma... Se pudesse voltar, um que lembrou. Uma intimacy com a cadaçadaák... Um dia a cadafнения. Um dia a cada um tem. Um dia a cada um set de�이. Um dia a cada um milagros de trás. Um dia a cada um desperdição. Eu quero ver um filme. O vento abriu a janela do quarto. Eu desço rapidinho. O vento abriu a janela do quarto. Ela foi embaixadora dos Estados Unidos. Acho difícil ela ter sido imbecil. Eu tô falando do filme. Quando meu pai volta pra casa? Logo. Tinha uma reunião. Tá triste com o menino que se afogou? Ele não se importa se eu tô triste. Já morreu mesmo? Aliás, o papai disse que você não sente nada quando se afoga. Você é uma gracinha mesmo, hein? O que você curte? Música? Cavalo? Eu curto de tudo. E o seu pai? Tem namorada? Não. Por quê? Por nada. Só curiosidade. Ele teve uma por um tempo. Eu não gostava dela. Ele terminou com ela? É. Você é meio especial, não é mesmo? E você é meio ladra. Como é que é? E inteligente. Eu vi você pegando os comprimidos no quarto. Mas não muitos pro papai não reparar. Relaxa. Eu não vou contar. Acho que eu vou dormir mais tarde hoje. Vai lá pegar sorvete pra mim. Aproveita e traz os cookies também. Aproveita e traz os cookies também. Aproveita e traz os cookies também. Oi, Emma. Isso tudo não está sendo nada fácil pra mim. O velório foi lindo. O último dia dele foi ótimo. Foi maravilhoso. Ele nunca tinha ganhado nada na vida. E ficou tão orgulhoso daquela medalha. Eu só queria saber onde ela está. Não acharam a medalha? Não. Acho que ela afundou na água. Posso fazer alguma coisa? Se tiver alguma foto daquele dia, eu quero sim. Fotos dele brincando, feliz. Vai ajudar muito. E aí, eu quero sim. Pai, está fazendo o que no meu quarto? Só arrumando Está arrumado Está sempre arrumado Mais alguma coisa? Não Acredite, em 95 anos de história nunca aconteceu uma coisa dessa Vamos usar todos os recursos que temos para não deixar acontecer de novo Mas nós temos que conversar sobre questões legais Claro Estamos falando com os pais para reunir as informações possíveis Ah, espera Eu não estou entendendo Isso é uma questão do seguro? Sim, de certa maneira sim Mas o que aconteceu? Ninguém explicou mais nada Como o Milo caiu do penhasco É isso que vamos descobrir Polícia está envolvida? Não temos liberdade para dizer isso Mas é óbvio Quando as autoridades se envolverem Vamos compartilhar as informações com as famílias Algumas famílias Desculpa, mas Estão me escondendo alguma coisa? Por favor, não entenda a mão Só estamos reunindo fatos Se a Yama viu ou ouviu alguma coisa Nós temos que saber O garoto não sabia nadar e morria de medo de água Por que ele foi para o penhasco? Sua merdinha Qualquer informação pode ajudar E pelo visto, a Yama foi a última a ver o garoto Como é que é? Pelo menos três pessoas a viram perto das pedras Eu não estou dizendo que ela fez alguma coisa Eu acho bom mesmo Olha só Toma cuidado com o que está insinuando Ema! 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 O que foi? Está tudo bem? Nós já vamos Está bom Anjinho Deixa eu ver o braço Deixa eu ver Vamos cuidar disso, tá? Está bem? Teve sorte que o corte não foi pior, Anjinho Desculpa, pai Tudo bem Acidentes acontecem Sabe por que a Tia Elis veio aqui? Acho que é para falar do Milo Tem alguma coisa que queira me contar daquele dia? Qualquer coisa? Não Tem certeza? Você não foi para aquele penhasco, foi? Não Tia Elis disse que você foi É mentira Amor, por que a Tia Elis mentiria? Porque ela me odeia Ela nunca gostou de mim Não sei por que Por que ela falou isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas Estou preocupado com você Desculpa, pai Eu não queria brigar Eu só estou triste pelo Milo Quer que eu leia para você? Eu não estou afim agora Ok Papai O que você me dá por um montão de beijos? Um montão de abraços A todos Commerce A gente ... Amor Tchau, tchau. Oi. Desculpa, eu só vim ver como vocês estavam. E acabou o leite. Oi. Desculpa, eu não queria te assustar ontem à noite. Eu devia ter esperado pra dar lista do mercado. Não foi nada. Tá, tudo bem? Você se importa se eu fumar aqui? Eu não vou fumar perto da Emma, mas... Aqui eu pensei... Talvez? Tá vendo aquelas coisas ali? É tudo inflamável. Então acho que aqui não é um bom lugar pra você fumar. Ah, entendi. Eu posso ajudar? Acho que o braço dela tá bom. Desculpa, eu devia estar prestando mais atenção. Eu tava com ela uma hora e quando virei, não tava mais. É. Eu entendo. Acontece. Acontece. Acontece mesmo. Chloe, me diz uma coisa. Como é que você tá com a Emma? Tá tudo certo? Ah, tudo. Ela é ótima. Ela é um amor. Bom saber disso. Ela é legal, inteligente, engraçada. Nunca imaginei ela sendo engraçada. Ah, mas não é de um jeito estranho. Ela é engraçada, tipo... Sei lá, tipo... Diferente. De um jeito legal. As meninas da idade dela são bem chatinhas. Calça roxa, posta de princesa. A Emma é... Uma cama. Entende? Entendo, sim. Ah, eu vi outras fotos da sua esposa. Ela era bem gata. Era, sim. Obrigado. Tenho que dar sumiço nessas vespas. É, melhor eu ir falar com a Emma. Ela quer andar de patinete. Que bom. Enfim, eu... Adoro trabalhar aqui. Só queria que soubesse. Obrigado. Eu fico muito feliz. Aposto que a Emma também. É. A gente se dá bem. O seu pai acha que você é muito problemática, bonitinha. Como assim? Ele sabe qual é a sua. Estava falando comigo de você. O que ele perguntou? Está curiosa, né? Relaxa. Eu falei que você é ótima. Estou contigo, amigo. Só não mexe comigo, tá? Por que a tia L está na casa do Milo? Você deve estar se cagando, né? Que nojo. Por que você fala essas coisas? Porque eles vão te pegar, meu bem. Estão investigando. Como assim? Uma hora a polícia vai se meter e você vai ter que confessar o que fez com o Milo. Eu não fiz nada com o Milo. Claro que não. Enfim, você vai ver. Acho bom você melhorar a sua história, senão vai ser presa. Estaria preocupada se fosse você. Eu não estou preocupada com nada. Você que está sendo uma vaca. Olha, eu não sei o que você fez com o menino no penhasco. Mas eu sei que não foi legal. E eu sei que está mentindo para todo mundo. Você roubou comprimidos do meu pai. É, as duas têm um segredo da outra para guardar, né? O meu pai diz que não é bom guardar segredo. Se a gente vê uma coisa, tem que contar. Está me ameaçando, anjinho. Sabe o que fazem com crianças na cadeia? Não, não sei. Se faz uma coisa tipo roubar ou machucar alguém, você vai para um hospital. Lá as crianças berram e gritam e se cortam. E você nunca mais sai. Mas se é uma coisa muito ruim, você sabe, quando alguém morre, eles mandam para a cadeira elétrica. Mentira. Ninguém mandaria uma criança para a cadeira elétrica. Manda sim. Sabe o que acontece na cadeira elétrica? Ela te frita. A sua pele racha e murcha que nem bacon na frigideira. Eu não acredito em você. Criança nem cabe naquela cadeira grande. Tem uma para a criança. Eles pintam de rosa, botam umas traldas embaixo, caso você faça xixi. Você é nojenta. Olha no Google. Emma? 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 Emma, está aqui fora? Emma? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá bem feliz agora, não tá? Como assim? Sabe bem do que eu tô falando. Não, não sei não. Ah, tá com raiva porque eu dedurei sobre a medalha? Você é nojenta. Come o ovo. Eu tenho pena de você. Eu que não iria nisso. Eu não quero ir mesmo. Eu ficaria quietinha. Não vai sair nada de bom dessa história. Até esqueci com quem eu tô lidando. Você se vira psicopatinha. Emma! Temos que ir. Que bom te ver, Emma. Sempre que eu vejo um coleguinha do Milo, eu me lembro de quantos amigos ele tinha. E de como ele era boa pessoa. E como estão as férias? Bem, obrigada. Olha, Maggie, a gente veio aqui te dar uma coisa. Onde você achou isso? Parece que o Milo deixou ela usar por um tempo e... Aí, quando ele... Não, voltou, ela guardou. Ela sabe que foi errado e quer pedir desculpa, não é, Emma? É, sim. Me desculpe. Eu não devia ter guardado. Eu não entendi o Milo deu pra você usar. Por quê? Foi uma brincadeira. Eu ia devolver pra ele. Mas... Eu não vi ele de novo. Eu não sei nem o que dizer. Que bom que você trouxe pra mim. Esse dia tá... Eu ainda tô em choque pela tia Alice. Como assim? Ela morreu. O carro dela capotou na rua Glen Valley. Ela estava aqui comigo falando sobre o Milo. Eu não sabia. Eu tô muito triste, pai. A tia Alice era minha professora preferida. Sabe como aconteceu? Na TV, disseram que tinha um ninho de vespas no carro dela. Era pra um trabalho de ciências. Mas ela foi picada. Eu não sei isso. Não faz o menor sentido. Pai, eu não tô me sentindo bem. Vamos pra casa? Vamos. Papai. A gente não precisa falar do Milo nunca mais, né? Eu vou correr, pai. Eu e a Chloe vamos fazer cupcakes hoje. Comportamento incomum, crianças. Falta de empatia, narcisismo, charme superficial. Enganosa, manipuladora. Patologias perigosas, inclusive psicopatia. Oi. Tá na hora da consulta com a doutora. Tô quase pronta. Pai, eu tava pensando. É verdade. Talvez a consulta seja boa mesmo. Espero que sim. Ema, tem umas revistinhas aqui na mesa. Pode ficar lendo enquanto espera. Eu vou conversar rapidinho com seu pai. Tudo bem? Claro que sim, doutora. Bom, como posso ajudar você e a Ema? Eu não sei. Eu... Me diz, qual é a sua primeira preocupação? A Ema sempre foi diferente. Muitas vezes, de um jeito bom. Só que... Às vezes... Ela é fria. Eu não sei explicar. Mas falta emoção. Ela tem emoções. Ela ri, chora, faz tudo. Só que... Às vezes... Eu não sei. Ela mente pra mim. Eu não confio mais nela. Olha... É muito comum... Crianças da idade dela mentirem. E muitas crianças têm problemas com as emoções. Muitas vezes não sabem como enfrentar... E nem mesmo o que elas devem sentir em cada situação. Isso é muito difícil para um pai. Senhor Grossman... Todo mundo acha que o seu problema... É maior do que realmente é. Obviamente. Que existem... Os casos raros. Eu mesma já tive alguns. Doença psicológica de verdade. Enfim. Estou ansiosa pra conversar com a Ema. Eu não sou aquela médica... Que opera as pessoas, nem nada assim. Eu sou o que chamo de... Psicanalista. Ah, você conhece o termo? Eu vejo a televisão. Ah, tá. Bom, eu sou psiquiatra. Uma palavra bonita... Pra se referir a alguém... Que pode te ajudar a organizar as coisas. Só que eu não preciso organizar nada. Jura? Ué, por quê? A maioria das pessoas tem... Alguma coisa... Que gostaria que fosse diferente? Eu não. Ah, entendi. Eu... Fiquei sabendo que... O seu amigo Milo... Faleceu recentemente. Isso mesmo. E... Como você se sentiu? Bem triste, não é? Fiquei dois dias chorando. Ah, sim. Eu entendo. Foi a primeira vez que alguém conhecido morreu? Não. Bom. Entendi. Doutora Marte. Por que as pessoas ficam irritadas quando alguém morre? Acontece com todo mundo, mas cedo ou mais tarde. Hum. Ótima pergunta, Emma. Todo mundo sabe que é inevitável. Mas tem o luto a si mesmo. Sentir e... Ter empatia por outros... É... Ser humano de verdade. É, eu sei como é que é, mas... E aí, o que ele falou depois? Eu sou curiosa. Mas aí, o que o papai falou? Ah, não vai lá. Muito engraçado. Emma, eu vou te contar um segredo. Eu fazia as mesmas coisas que você faz quando eu tinha a sua idade. Ah, que bom. Ah, tô vendo que vocês se entenderam. Ah, foi uma conversa ótima, não foi, Emma? Foi. Papai, passa lá pra fora? Claro. Hum, senhor Grossman, eu já vi milhares de crianças na minha carreira. E a Emma parece 100% dentro do padrão. Na verdade, eu disse que ela me faz lembrar de mim mesma. E aí, o que o papai falou? E aí, o que o papai falou? Oi. Como foi a consulta? Boa. A Emma tá lá no quarto. Tá. Deixa eu botar uma roupa, então. E subir lá. Você não liga até eu pegar o solzinho, né? Imagina. O dia tá lindo mesmo. Tem que aproveitar. É. Você não tem amigos? Você se importa? Todo mundo deve te achar doente. Não enche, Chloe. Não enche, Chloe. Agora que todo mundo sabe que você roubou a medalha do menino, é só uma questão de tempo. questão de tempo até o quê? Até descobrir o que fez com ele. Eu não sei do que você tá falando. Talvez até acabe na cadeirinha rosa. Vou falar pro meu pai te mandar embora. Vai fundo. Ele não vai mandar. Eu e o seu pai... A gente se entende bem. Pode me encarar à vontade, mas mandando a real. O seu pai é gostoso. Muito gostoso. Entendeu? E tá solteiro. E tava me dando mole lá embaixo. Você não liga se a gente ficar, né? Ele precisa relaxar. Olha só pra ele. Fica longe do meu pai. Se não... Eu não dou uma boa madrasta? Você não me assusta, garotinha. Não tô nem aí se você ficou parada. Olhando o garotinho se afogar. Nem se empurrou ele. De onde eu venho, princesinhas mimadas que nem você, não são nada. Vai por mim. Não é legal ameaçar pessoas. Mas eu e você... Não somos legais. Não é mesmo? Emma, que susto. Você gosta da Chloe? Peraí, o quê? Ela disse que você gosta dela. Que vocês... Se entendem bem. Ela disse que pode ser minha madrasta um dia. Oh, calma aí. Espera um pouco pra começar. Isso não vai acontecer. E por que ela falou isso pra você? Me explica você. Emma. Eu não quero uma madrasta. Nunca. Vai ficar tudo bem, tá? Eu tenho uma reunião, mas eu volto cedo. Tá bem? A gente conversa. Tá. Eu espero. Curte o seu encontro. Nunca casou de novo? Não. Você é mulherengo assim, é? Imagina. É complicado. Ainda mais criando sozinho uma filha pequena. Ótimo. Assim que eu abri a loja... Por uns dois meses... Eu fiquei preocupado, mas aí... Os negócios cresceram. E já tá tudo certo há uns seis anos. Emma! Droga, Emma! Droga, Emma! Emma? Emma? Me tira daqui! Não tem graça! Emma! Emma, me tira daqui! Não tem graça! Emma! Não tem graça! Droga! Não! Não, não! Não, não! Não! Vamos lá. Vamos lá! Deixa o parceiro, a casa é minha. Emma! Segure esse carro. Senhor, essa casa é sua. Eu tenho uma filha de nove anos, se chama Emma. Ela está na casa com a babá. Sua filha está bem, ela está na casa com o meu parceiro. Olha, infelizmente houve um acidente terrível. A babá Clue estava no anexo quando o fuga começou. Precisamos mais de força. Agora eu acho que está bom. Já está no chão. Acho que ela está em choque. Ela não falou muita coisa, mas parece que a babá sempre fugia para fumar no anexo. Como está a perícia lá fora? Oh, anjinho. Tudo bem, papai. Não aconteceu nada comigo. Sei que está acordada. Acho que vamos ter problemas. Tenho certeza que vamos ter problemas. Vamos conversar e eu quero que me diga a verdade. Eu sou seu pai. Eu te amo e eu vou fazer todo o possível para te ajudar. Você machucou o Milo, não foi? Você machucou o Milo, não foi? Machucou! Ele ia falar que eu roubei a medalha dele. Ele ia falar que eu roubei a medalha dele. Eu não queria machucar ele. Mas quando eu empurrei, ele caiu. Ele ficou gritando várias vezes e não sabia nadar. Mas eu não acreditei. Ele sempre exagerava em tudo. Depois de um tempo, ele parou de gritar e eu não vi mais ele. Me desculpa, papai. Eu não queria dar problema. Eu não faço de novo. E a dona Lévia, a sua primeira babá? O que aconteceu com ela? Ela não devia ter agarrado meu braço. Eu chutei ela. E ela caiu da escada. Eu não fiz nada de errado. Ela era adulta. Ela devia ter se protegido melhor. E as vespas da Tia Alice? E hoje? O que você fez com a Chloe? Emma! O xerife vai descobrir toda a história. Então não vem com essa mentira de merda. Você falou merda. Sabe o que podem fazer com você? O que podem... fazer com a gente? Sim, papai. Eles vão me pegar e botar na cadeira. Na cadeira elétrica rosa. Eu não quero ir pra lá. Eu não quero fazer xixi lá. Do que você está falando? A Chloe disse que sabia do Milo e que um dia todo mundo ia saber. Ela falou que iam me botar na cadeira elétrica pra criancinhas. Ela falou que ia ser minha madrasta. Emma, se acalme. Eu não quero uma madrasta! Nunca! Ela roubou os seus comprimidos. Eu vi. Ela te enganou. E você não ia fazer nada. Não ia fazer nada! Nada! E aí então você fez? É isso, Emma. Alguém tinha o que fazer. Aqui é a doutora Marte. Eu estou de férias por duas semanas. Se for uma emergência, por favor, deixe um recado. Ou ligue pra minha sócia, doutora Nézzi, número 994150113. Alô, é o David. Oi, senhor Grosman. É o xerife Patterson. Desculpa ligar tão cedo. Eu queria saber se o senhor e a Emma estão bem. Ah, sim. A gente está bem, sim. Obrigado. Que bom. Ótimo. Eu gostaria de conversar com o senhor. Não queria abusar, mas... Eu gostaria de fazer umas perguntas pra Emma. Se for possível. A Emma está bem doente. Ela está mal com o acidente. O senhor sabe como é. E eu tenho o dia cheio no trabalho. Tem como a gente adiar pra talvez daqui uns dias. Pode ser segunda? O senhor e a Emma. Eu passo na casa do senhor. Ótimo. Pode ser sim. Até lá. Emma. Faz sua mala. Temos que ir. Para onde a gente vai? Para a casa no lago. Por quê? Odeia aquela casa? Não, eu não odeio. Você falou isso uma vez. Quanto tempo a gente vai ficar lá? Eu não sei. O que a gente vai fazer lá? Eu só quero um lugar pra pensar. Ah, olha ele aí. Ah, e olha só você. Não mudou nadinha. Ah, ar frio, trabalho pesado e sem TV a cabo. Dá pra viver pra sempre. E essa daí é que eu estou pensando? Não pode ser. Emma era um bebezinho. Você já é uma mulher. Muito prazer em te ver. O prazer é todo meu. Igualzinho a sua mãe. Nossa, que bom que vocês finalmente vieram pra cá. Sua irmã está assombrando a casa. Se pudesse, a Angela morava aqui pra sempre. Bom, qualquer coisa, é só me avisar que eu apareço. Emma, foi bom ver você depois de tantos anos. Igualmente. Valeu, Brian. Eu ligo se precisar. Tá legal. Por que não me ligou, David? Isso ia adiantar. Eu nem estava pensando direito. Ainda não estou pensando direito. Coitada da Chloe. Como uma coisa dessas aconteceu? O que a polícia e os bombeiros disseram? Eles estão investigando. E como está a Emma? Quer que eu vá pra aí? Eu posso tirar uma folga. Não. Tudo bem. A gente só vai ficar aqui um tempo. Olha, eu tenho que ir. Olha, me liga. Estou preocupada com vocês. Alô? Achamos a origem do incêndio. Foi criminoso mesmo. Já sabem quem foi? Ainda não. Mas pela perícia, já vamos saber. Tá bem. Ótimo. Vai me avisando. Aviso sim. Não. Secai. EstáÜа. Não. Secai. Não vai atender? Limp, limp. As mortes começaram com o cachorro da família A violência parece estar dentro das crianças enterrada como uma semente do mal Uma hora ela cresce e quando começa parece que não para Temos que conversar urgente, Sheriff Peterson Emma Você quase me matou de susto Há quanto tempo está aqui? Estava me espionando Você que estava me espionando Eu já falei Eu não fiz nada de errado Eu nunca machucaria alguém sem motivo Eu nunca faria isso Você acha que eu faria? Acha, papai? Eu não sei de mais nada Isso me deixa triste Eu física Eu já الاi Você gosh, eu já te valia Eu�� na parte Eu sin problema Você é que eu não quero Eu f AVAM Ele disse Eu não posso ver ? Ele disse Amém. 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 Por quê? Por que fez isso comigo? Eu sou a única pessoa que você tem. Não. Se você morrer, eu vou pra tia Angela. Pelo menos ela me acha boa. Oh, meu Deus. Tchau. 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 Eu vou passar o resto da vida num hospício ou na prisão. Eu sou o pai. Eu tenho que protegê-la. E eu o protegi. Me desculpe, Angela. Quero que me desculpe. De verdade, mas não teve outro jeito. E eu pensei em todas as opções, porque... Ela ia fazer de novo. David, David, espera. O que foi que você fez? Acabou. Boa noite, papá. Você tá viva? Sim, papai. Eu não bebi o chocolate que você fez pra mim. Você bebeu. Eu troquei os copos. Temer, gente. Tem que voltar. Socorro! O meu pai quer me matar! Desculpa, mas eu posso repetir. Como é, Temer, gente? O meu nome é Anna Krasman. Eu tô na nossa casa do lago. Emma! 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 Eu sei que você tá aí. Emma! Abre essa porta! Emma! Abre! Emma, sai daí. Eu não vou machucar você. A gente só vai dormir juntos. Vamos ver a mamãe. Emma! Emma! Para com isso, David. O que é que tá acontecendo? Socorro! Ele quer me matar! Não escuta ela. Ela não tá bem. Tem alguma coisa errada. Solta essa arma. Eu tenho que fazer isso. Não. Eu tenho que proteger ela dela mesma. Estão vindo atrás dela. Não vou deixar você machucar essa garota. Esse é o problema. Nada machucar ela. Me perdoa. É, ela me perdoa. Não! Ele ia matar a própria filha. Com certeza. Eu queria ter chegado antes. Eu sinto muito, meu amor. O papai estava doente? Sim. Eu acho que sim. Acho que o seu pai estava doente, sim. Mas vai ficar tudo bem, tá? Tia! Quando formos pra casa, posso tomar sorvete? Pode tomar o que você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.